Olha só, pessoal, Nunes Marques e André Mendonça deram um drible no STF, hein, meu amigo? Fizeram dobradinha lá e agora a esquerda vai arrancar calcinha pela cabeça de verdade. Olha só, o pedido de vista do André Mendonça adiou o julgamento da decisão do Nunes Marques. Vamos entender o que isso quer dizer. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, só para a gente fazer uma breve recapitulação desse caso, porque ele já está rolando há alguns dias e é interessante. O Nunes Marques decidiu, num pedido do Fernando Franciscini, que é um deputado estadual da União Brasil, lá do Paraná, ele havia sido cassado por abuso de poder econômico, porque ele teria feito uma live antes do fim da eleição, lá no Paraná, reclamando de segurança nas urnas e coisa e tal. E daí o TSE julgou isso como sendo abuso de poder econômico, caçou o mandato dele. Uma decisão muito estranha. Primeiro, porque abuso de poder econômico, você tem que provar que aquela coisa que abusou o poder econômico influenciou no resultado da votação. O que não faz sentido, não influenciou no resultado da votação. A live que ele fez, ele fez no final do dia, já estava no finalzinho do prazo da eleição, então é muito pouco provável que tivesse feito alguma diferença no final das contas. Segundo, que abuso de poder econômico é típico da televisão. A gente explicou essa questão que o TSE agora quer equivaler televisão com internet, como se fosse a mesma coisa, mas são coisas fundamentalmente diferentes. O fato do Franciscini ficar falando meia hora na internet sobre um tema, não impediu que todos os concorrentes dele fizessem a mesma coisa. Todos eles poderiam ter ido na internet e poderiam ter falado sobre alguma coisa. E aí, que diferença faz no final das contas? Na Rede Globo é diferente, porque se tem um deputado falando na Globo durante um tempo e os outros deputados que são concorrentes dele não tiverem um tempo também, fica desleal à comparação. Esse é o motivo pelo qual existe o abuso de poder econômico em meios de comunicação. Na internet isso não faz sentido. Se é no canal do cara, olha só, se o cara está pagando, por exemplo, o canal da Jovem Pan, até o meu canal que é pequeno e coisa e tal, estiver pagando para fazer esse tipo de propaganda, aí eu concordo que pode ter alguma ligação. Por quê? Porque são canais maiores, canais que já têm alguma influência, têm uma visualização, o meu muito menos que a Jovem Pan. Mas, enfim, de qualquer forma você está pagando para um canal para usufruir da popularidade dele, da audiência dele. Então você poderia até dizer que nesse caso tem. Mas o caso do Francisquine, ele fez no canal dele mesmo próprio. Ou seja, é um canal que ele falou ali, qualquer outro deputado poderia falar também no próprio canal à vontade. Não tem ninguém que impressa ninguém de falar na internet. Então, ou seja, a decisão do STF, do TSE, desculpa, era terrível essa decisão. E o que fez? O Nunes Marques justamente considerou essa decisão errada e devolveu o mandato para ele. Foi o mandato dele e de um outro deputado também, um deputado federal. Mas agora a gente está falando aqui do caso do Francisquine especificamente. Aí o que aconteceu? O pessoal da esquerda ficou apavorado. Por que o pessoal da esquerda ficou apavorado? Porque nessa decisão do Nunes Marques, ele fala exatamente o que eu falei aqui sobre a questão de ser um absurdo equivaler à internet como meios de comunicação da mesma forma que os jornais, do que os jornalistas. Por quê? A televisão está se ressentindo do fato de que a internet pode falar um monte de coisa e ela não pode falar, então o pessoal vai assistir à internet. Mas isso é da própria natureza das coisas. É de fato, a informação descentralizada está aí. rede de televisão está perdendo importância por causa da internet. Isso se aplica a tudo. Eles acham que não, que tem uma limitação injusta, que eles são limitados de falar alguma coisa, mas a internet pode. Então eles ficam nessa dor de cotovelo aí e querem muito essa equivalência de meios de comunicação na internet também, que vai basicamente proibir a internet de falar qualquer coisa de política no final das contas durante a campanha. Mas então, esse é o medo deles. Essa decisão deles se aplicar ao Francisquine, abriu um precedente para outras decisões mais adiante. Além, lógico, do mandato do Francisquine, que é apoiador do governo e coisa e tal. Enfim, aí o que aconteceu? A Carmen Lúcia imediatamente acatou um mandato de segurança no STF para suspender essa... Olha como é que ela fez. Ela própria reconhece. Não cabe mandato de segurança contra ato judicial de ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, nesse caso aqui, para a estabilidade institucional do judiciário eleitoral, repara... Olha só, é o que eu tô falando pra vocês. O STF tá cada vez mais botando as manguinhas pra fora. Cada vez mais ditatorial. A ponto de eles não aceitarem mandato de segurança contra uma decisão deles. Aí agora, como a decisão foi pra um ministro que não é um ministro alinhado à galera da esquerda... Ah, não, agora não vale essa decisão nossa... Agora, repara a importância de você ter ministros do outro lado nessa história. Porque a grande vantagem nessa briga toda é que vai mostrar duas coisas. Primeiro, vai mostrar o quanto os deputados do lado de lá, do lado esquerdista, eram mesmo ditadores. Agora o pessoal da esquerda tá vendo... Caramba, que absurdo. Nunes Marques fez um negócio ditatorial e isso sem parar pra pensar... Peraí, mas o que fizeram os ministros lulistas com o Lula lá? Liberaram o cara pra disputar a eleição? Olha que absurdo isso. Um cara condenado em várias instâncias, com inúmeras provas contra o cara, e liberaram o cara pra disputar a eleição numa mão grande enorme. Uma coisa absurda. Aquele negócio deles de dizerem que a 13ª vara não era o juízo natural, sendo que já houve questionamentos desse antes e todo mundo considerou que a 13ª vara era o juízo natural antes. A que o Moro era suspeito e que teve inúmeros julgamentos considerando isso antes e ninguém considerou esse negócio. Aí, de repente, mudaram de ideia e consideraram o cara suspeito. Ou seja, tá na cara que o pessoal do STF forçou a barra para permitir Lula na eleição. Aí, agora, eles estão provando do próprio veneno. E aí, o que acontece? Eles reagem contra isso. Botaram lá que não, que não cabe mandato de segurança, mas nesse caso específico eu vou aceitar. O que isso vai acontecer? Agora, isso vai permitir também que o Nunes Marques aceite o mandato de segurança. Também, quando os ministros do STF e da esquerda disserem que não, que vão tomar uma decisão aqui, ele vai poder agora aceitar o mandato de segurança. Afinal, se a Carmen Lúcia aceitou nesse caso, por que eles não podem aceitar no outro caso também a mesma coisa? E aí, a maravilha da maravilha. A Carmen Lúcia aceitou, botou para votar no plenário virtual, e imediatamente o André Mendonça pediu tempo para vista do processo. Ou seja, suspendeu o julgamento até ele poder dar o voto dele, pediu vista do processo. Sabe que a vista é um preceito dos ministros, eles podem pedir vista por tempo indeterminado. Por quanto tempo vai virar isso? Eu não sei, mas vai ser lindo de morrer. Porque por mais que ele acabe à vista logo, devolva e faça votação e coisa e tal, o que eles estão mostrando é, está vendo como vocês agem? Vocês agem dessa forma. Vocês aí, o grupinho do Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, o pessoal da esquerda lulista, vocês fazem exatamente isso. E aí fica tudo assim, não, que não pode atacar o STF. Ai, você está criticando o STF, você está agindo contra as instituições. Vou botar você no inquérito dos atos antidemocráticos, porque você está criticando o STF. Agora eles estão fazendo a exata mesma coisa que o pessoal lulista faz. E aí, lógico, o pessoal da esquerda está apavorado com isso, né? Como é que pode? Olha só, eles estão fazendo um negócio que é claramente favorável a um deputado bolsonarista. Meu amigo, olha o que vocês fizeram com o Lula. Olha o que vocês fizeram com o Lula. Vocês fizeram exatamente a mesma coisa. E daí reclamam que, ah, não, não pode, porque não pode atacar o STF. E agora vocês atacam o cara? Como é que é isso? Que história é essa? É tudo ministro do STF aí, né? E daí você vê a importância de botar mais dois agora. Eleger Bolsonaro para botar mais dois lá no STF para quebrar essa hegemonia do PT. Veja, o Bolsonaro sendo reeleito agora, ele deve, logo no início de 2023, ele deve substituir mais dois ministros do Supremo. E aí é uma grande oportunidade para... De novo, ainda vai ser a maioria petista. Ainda vai estar a maioria... Vai ser o pessoal das antigas lá. Vão ser quatro contra sete. Quatro bolsonarista contra sete lulista. Mas já começa a fazer um corpo maior. Você repara que esse tipo de jogada que eles estão fazendo aqui, de não, eu peço vista, não sei o que lá, você toma uma decisão, eu bloqueio daqui, você bloqueia de lá, e coisa e tal. Isso daí consegue... Eles conseguem fazer alguma coisa. Com quatro, vão conseguir fazer muito mais. Daí a importância desse tipo de coisa. E o pessoal que estava criticando o André Mendonça, criticando o Nunes Mack, eu falei para... Eu expliquei para vocês, tá? Tudo ali estava dentro... Tinha estratégia. Tudo ali tinha jogada. Tudo ali foi planejado para ajudar os caras. O pessoal que ficou reclamando que o André Mendonça votou pela condenação do Daniel Silveira, eu falei na época. Ele fez uma estratégia perfeita. A estratégia dele foi clara. Ele votou pela condenação, sim, mas com uma pena bem menor. Uma pena menor que quatro anos que ele poderia pagar a multa e não iria preso. É uma alternativa. Ele sabia que se ele votasse como Nunes Marques pela absolvição, iam ser dois votos vencidos. E realmente foi o que aconteceu no final das contas. Se não fosse o indulto do Bolsonaro, eles teriam condenado o Daniel Silveira. Enfim, lindo de ver a duplinha aqui, Nunes Marques e André Mendonça, dando uma aula para esse pessoal. Quem sabe agora eles entendem o que o resto do STF está fazendo de absurdo, ilegal, e começam a voltar atrás. Peraí, vamos começar a fazer só julgamento de acordo com o que está escrito na Constituição mesmo? Vamos esquecer esse negócio de fazer inovação legal, do tipo, ah não, tem que equivaler horário político, televisão com redes sociais e coisas. Então vamos esquecer essas inovações aí. Vamos só julgar o que está na lei mesmo? Quem sabe eles não chegam nesse ponto, né? Eu não sei não. Eu acho que eles não vão chegar não, mas vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.